Olá pessoal, seja muito bem-vindo, Claudemiro falando aqui do canal Dica e Dinheiro E nesse vídeo eu quero trazer uma informação muito boa para você, uma dica muito importante para você Que é um Youtube e que quer trabalhar com Youtube, quer fazer vendas pelo Youtube Quer colocar seus vídeos bem posicionados no Youtube, quer ter muitos views aí no Youtube Eu quero mostrar para você uma dica muito importante Antes de tudo, se esse vídeo foi bom para você, você deixa o seu like aí Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e inscreve no meu canal Me ajuda aí com seus inscritos, com seus likes Porque sempre estou trazendo dicas para você aqui E o que eu quero mostrar para você hoje aqui é um treinamento muito importante para você que trabalha aí com Youtube Para você que quer trabalhar aí com Youtube, você que principalmente é um iniciante e quer trabalhar no Youtube E não sabe direito por onde começar ou ainda não conseguiu subir os seus vídeos para a primeira página Você olha esse treinamento aqui Esse treinamento é muito importante Quero dizer para você que é um treinamento muito bom Estou aqui na área de membro do treinamento Para lhe mostrar para você, é o mestre Youtube O preço desse treinamento é apenas R$17,90 Menos do que um almoço em um restaurante Você não tem quem não pode comprar um treinamento desse É muito difícil a pessoa não poder comprar quem quer trabalhar pela internet E é muito bom, vale a pena Ele tem aqui, ele mostra aqui nove módulos Aqui E os bônus que esse curso tem Só os bônus valem três vezes mais do que o preço dele E o que é importante mais é o conteúdo desse curso Eu comprei ele para mostrar O link dele vai estar aí na descrição do vídeo Não esqueça, o link está aí na descrição do vídeo para você entrar Está aqui Os módulos do curso Nós temos aqui o módulo 1 Que é o módulo introdutório Que é esse que está aqui No módulo 2, nós temos aí Seis vídeo-aulas nesse módulo 2 No módulo 3, nós temos aí quatro vídeo-aulas No módulo 4, nós temos treze vídeo-aulas No módulo 4, nós temos treze vídeo-aulas É muito bom esse curso Muito bom mesmo No módulo 6, no módulo 5 também tem Eu acho que quatro vídeo-aulas Eu passei meio corrido aqui No módulo 6 tem quatro vídeo-aulas No módulo 7, nós temos aí Três vídeo-aulas No módulo 8 Temos aí cinco vídeo-aulas No módulo 9, nós temos aí No módulo 9, nós temos cinco vídeo-aulas No módulo 10, nós temos seis vídeo-aulas E mais uma vídeo-aula aqui Que ele colocou agora Criando e configurando miniatura do vídeo No módulo 10 Tem dois vídeo-aulas No módulo 11 Tem mais dois vídeo-aulas No módulo 12 Tem seis vídeo-aulas Mais uma aula aqui de SEO Também E no módulo 13 É os bônus Que são o e-book E algumas CTA aqui Cátion Eltion Pra chamada Que ajuda nos seus vídeos É muito importante Esse curso Olha, sinceramente Tá de parabéns Esse moço aqui Por fazer um trabalho Tão brilhante desse Um trabalho que Ajuda com certeza Muita gente Porque Isso aqui não Isso aqui vai te ajudar E esse rapaz É muito detalhista Ele pega você pela mão E te ensina o passo a passo Ele ensina Tem hora que ele ensina Até demais Às vezes ensina uma coisa Duas ou três vezes Então ele é muito detalhista É muito bom Esse curso Aconselho você comprar E fazer aí Você que Tá atrás De cursos caros Tem curso Eu conheço Vários cursos Que eu fiz Vários cursos No Youtube E Nem todos É desse jeito Curso caro Nem todos Tem o conteúdo Que tem esse curso Eu fico por aqui Muito obrigado O link Está aí na descrição Do vídeo Deixa seu Like Seu inscrito E tenha muito sucesso E bom negócio Para você Tchau 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 Tchau, tchau.